Fala aí, eu sou o Chris Kress, mais uma vez Repórter Zero, cobertura da Antena Zero. Hoje a gente tá aqui no Hardcore contra o Fascismo, evento que tá rolando em diversos lugares do Brasil. A gente tá aqui no Largo da Batata, em São Paulo. Vamos conferir. Fala aí, estamos com o pessoal aqui do Blast Trash, Hardcore contra o Fascismo. Diego, conta pra gente aí do evento, da banda, quais são os planos aí, expectativa, o que vocês estavam pensando aqui do evento, o que vocês acham do evento? Cara, primeiramente a gente quer agradecer a todos que tiveram presentes aqui. Nós ficamos bem no começo e já uma galera forte aqui, acho que é o ponto principal. O Molecada Nova, nós temos 24 anos de banda e é importante ter essa renovação da cena e principalmente essa renovação pensando no futuro da gente. É muito importante, muitas pessoas acusam o metal de não ser politizado e a gente vem aqui justamente pra corrobar isso, pra mostrar pras pessoas que a gente pode sim pisar no pescoço dos fascistas e mostrar pra eles que a gente também tá querendo atropelar todos eles e é isso aí mesmo, né? Nós sempre tivemos coletividade com o pessoal do Hardcore, já tocamos na Verdurada, trocamos em trocentos eventos com banda de Hardcore, até porque nunca podemos esquecer que o Trash Metal é uma batida do punk com o Heavy Metal. Não esqueçamos nossas origens também. O show foi do caralho, né? Então a Carol, o pessoal deram um suporte absurdo pra nós. E agora, né, pra frente aí nossos planos aí é... Nós vamos gravar aí nosso terceiro disco aí finalmente, aí é quase um Chinese Democracy aí. Muitos anos pra gravar esse outro disco aí. Trocentas mudanças de formação, mas agora estamos com a formação fixa aí, já tem quatro. Você tá há quantos anos você tá tocando com a gente, John? 2017. 2017. 2017, cinco anos, né? Cinco anos, mas menos dois de pandemia, são três, mas tudo certo, né? Mas estamos aí. Exatamente, a gente vai gravar lá o nosso disco novo lá no BR Studios, que é do nosso produtor e também guitarrista, o Diego Rocha, que toca com um monte de gente aí, também é técnico de som aí também do Rato de Porão, toca no Bastardo, entre outras bandas, né? E é isso, cara. Vamos lançar esse disco aí pela Dizerai Records. Espero que na primeira metade de 2023. E aí sim, e o pessoal que tá na dúvida aí, que não sabe quem que vai votar, qual que é a sua mensagem pra esse pessoal aí, que ainda não tá muito certo? Pra quem não tá certo de quem vai votar, é simples, pessoal. Localizem-se e lembrem de onde vocês vieram e quem vocês são. O voto de vocês é de vocês. Não é do seu chefe, não é do seu amigo, não é de ninguém. Não sejam influenciáveis. Teçam as suas opiniões baseadas nos seus pensamentos. E também é o seguinte, nossos chefes sempre vão pensar no que é melhor pra eles, tá? E vocês têm que pensar no que é melhor pra família de vocês. A gente é periferia, a gente é pobre, então a gente tem que votar em quem defende os pobres, tá? Então a gente não tem que... O voto não é do patrão, o voto é nosso, tá? Então vamos passar por cima do fascismo votando nas urnas. Se não for nas urnas, é nas ruas. Vamos pra cima. É isso, tá dado o recado. Prazer estar aqui, gente. Estamos aqui com a vitória da Ação Antifascista São Paulo. Tudo bem, Vitória? Tudo certo. Maravilha. Conta pra gente um pouco do projeto. A AFSP é uma frente única pela base, né? A gente reúne militantes e organizações que são antifascistas, anarquistas, comunistas e socialistas em prol da revolução. E aí a gente acredita que a revolução acontece... São necessárias duas etapas, né? Pra que a gente alcance um mundo libertário e mais justo, né? Pra as minorias políticas e pra nossa população. A gente acredita em um trabalho de conscientização coletiva. E aí a gente organiza Ateneus, Cine Debate, formação, troca de ideia, palestra em escola. A gente conversa com os alunos do EJA, né? Que são os adultos que não tiveram oportunidade de estudar. E também com adolescentes. E aí a gente vai apresentando as nossas ideias de luta. São a luta antifascista, antirracista, antissexismo, antixenofobia, a LGBTfobia e o classismo, né? Sempre buscando incutir na juventude e resgatar na população. Porque eu acho que esse é um sentimento que tá perdido, que é o da consciência de classe. Porque a gente sabe, o busão que a gente pega tá sempre lotado. A gente leva, mano, às vezes cinco horas só de transporte. Então a gente sabe como é passar na fila de um postinho, como é que é não ter acesso a uma alimentação de qualidade. O transporte que não é de qualidade, a segurança também que não é. E a gente precisa resgatar esses ideais, esses valores de luta que são da classe trabalhadora. Que sempre estiveram presentes conosco. E a outra frente também é impedir que a extrema direita se manifeste na rua. Porque quando eles saem do casulo, do esgoto, dos ovos, a cobra do fascismo que tá ali, tá sempre no cio. Quando eles saem desses espaços, eles vão pra rua e disputam a nossa população. As ideias com a nossa população. E acaba convencendo, às vezes, as pessoas que estão mais frustradas, que estão mais indignadas, a irem pro lado errado. A defender uma ideia que vai, na verdade, eliminar eles, né? Aquela ideia da barata que vota no inseticida. E, mano, é foda. Então a gente acredita muito que eles não podem ocupar esses espaços, assim. Então lá em 2011, já tinha... Quando o antifascismo é recuperado, né? Na década de 80, pela contracultura, pelo punk, pelo skin, pelo rap. A gente vê que sempre foi uma dificuldade de tirar esses caras das ruas. E em 2011, quando tem aquele ato no MASP, que os nazis estavam apoiando o Bolsonaro, a gente já estava alertando. Tipo, ó, isso é perigoso, mano. Isso é perigoso porque a gente vive no capitalismo. E ele tem as suas crises cíclicas. E quando os caras veem que eles vão lucrar um pouquinho abaixo da linha do que eles esperavam, eles apelam pro fascismo. E a gente tem que estar sempre alerta, sempre vigiando, pra que essas ideias não se cresçam entre nós, né? Na nossa cena, no nosso campo de trampo, nas escolas. Em todos os espaços que a gente ocupa e muito menos nas ruas. É isso, Vitória. Muito obrigado. E caso ainda alguém tenha dúvida, como votar aí no domingo, qual que é a sua mensagem? Enquanto o AFA, né? A gente é uma organização suprapartidária. A gente não faz parte de um partido, mas a gente respeita e reconhece a importância. E, mano, chega de Bolsonaro. Não dá pra eles, pro bolsonarismo, ocupar tantos cargos de poder, ficar usando o nosso dinheiro, que é tão sofrido, mano. A gente trabalha pra caralho, pra conseguir o mínimo, mano. E todo o dinheiro que a gente vai, que a gente reverte em tributo, em imposto, tá sendo destinado pra nossa opressão, mano. Que a gente perde de hospital. O cara quer reduzir a maioridade penal, tipo, pra criança. O cara defende que crianças de 14 anos podem se prostituir, quando, na verdade, elas estão sendo exploradas sexualmente. Sabe? Então, tipo, mano, é 13, não tem o que fazer, tá ligado? É um voto útil e crítico. O que a gente almeja, mano, é a revolução, tá ligado? É o socialismo, é o comunismo, é o anarquismo. Mas a gente tem muito caminho pra percorrer até lá. E, enquanto isso, aqui em São Paulo, que é uma cidade industrializada, que tem vários... Mesmo fudido, a gente ainda tem muito acesso a muita coisa. A gente tem que pensar no resto do Brasil, mano, que é um país gigantesco. E tem muita gente sofrendo por conta dessa corja que tá aí. Então, mano, não tem o que fazer. É isso ou é nada, tá ligado? O Senado já tá na mão deles, o Congresso também. Então, pra tirar esse cara aí. Beleza? É isso, Vitória. Muito obrigado. Deu a letra. Me dá um high five aqui, igual da figurinha. A letra é antifascista! É nóis. Eu vou convidar vocês pra conhecer um pouco do que a gente faz e fazer uma reflexão acerca do que se pode chamar de diversidade alimentar. A gente surgiu há mais ou menos dois anos e meio com a proposta de alimentar as pessoas em situação de vulnerabilidade. Hardcore contra o fascismo. Estamos aqui com o pessoal do War Inside. France, depois de mais de dois anos aí, não aguardo, o que você tá achando do evento? Como é que foi o show? Ah, o show foi, pô, bem melhor do que a gente esperava. Pelo menos o que eu esperava, assim, dois anos e meio que a gente não tocava. Gente, o último show foi uma semana antes do mundo parar. Aí a gente se reuniu agora, fez dois ensaios, veio pro show. Aí foi, pô, muito melhor do que a gente esperava. Entre a gente, assim, foi muito bom. E a resposta do pessoal também, os amigos que colaram. Foi, pô... E tô tocando nesse... Voltar a tocar nesse evento que é... Isso não é um show, né? É um ato político de extrema importância, assim. Sem palavras. Não tinha como... Não tinha um lugar melhor pra gente voltar a tocar. Sensacional. E pra quem ainda tá na dúvida, não sabe se vai votar, não sabe em quem que vota, qual que é a mensagem? Olha, é... Como eu falei até na hora do show, assim, a gente tá vivendo um momento extremo. Dia 30 agora é um momento extremo. A gente não pode deixar o fascismo... Falando... Dando o nome certo as coisas, né? O fascismo, o nazismo, que é isso que esse governo representa. Não pode deixar eles vencerem, não pode continuar. E a medida extrema que a gente tem agora, a primeira delas é votar no Lula, pra dar um jeito de interromper com isso. Porque não... Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais esse governo que não olha pras pessoas. É um governo que fez o que fez na pandemia. Não tem uma pessoa aqui que não perdeu alguém, que não conhece alguém que morreu na pandemia. São quase 700 mil mortes. Ainda mais pra gente aqui, da cena hardcore, punk... Pô, a gente perdeu o bucho, que era... Pô, contando um cargo até, arrepia de falar. Então, eu acho que é um... É extremo, assim. A gente tem que votar no Lula pra interromper o fascismo. Pra interromper o nazismo. E isso é tirar as pessoas da rua. Tem famílias morando na rua. O Brasil voltou o mapa da fome. A educação no Brasil virou um nada. Não existe mais dinheiro pra faculdade pública. Não existe mais nada nesse país. Então, a gente tem que interromper isso pra gente voltar a ter pelo menos o mínimo de dignidade pra viver. É isso. Letra dada aqui. War Inside. Tamo junto. Felipe Flip, aqui no Hardcore contra o Fascismo. E aí? Vivo o bicho. Como é que é meter um rap aí no Hardcore contra o Fascismo? Sem novidades. Pra mim, sempre andou junto o Rap Hardcore com o Tour Underground. Pra mim é sem novidade. Pra mim é muito natural essa transição. Eu que vim do Punk Hardcore. Fui da banda Fim de Silêncio muitos anos. Tô nessa cena há muitos anos também. Fiz na Tour com meus manos da banda Teste. Tá ligado? E pra mim o meu rap sempre foi isso. Sempre foi contra a cultura. Sempre foi resistência. E eu, quando comecei a mesclar, misturar o meu rap com... Desde o rap funk, o rap punk, o rap jazz, o rap hardcore. Pra mim é muito natural. Pra algumas pessoas é meio distoante. Mas nós estamos aqui pra isso. Pra mostrar que é o mesmo corre, o mesmo rolê. Nós estamos no Underground. A gente não é mainstream. A gente não é popstar. Não é rockstar. A gente é o corre. É isso. E pra quem que tá na dúvida ainda. Não sabe se vai votar. Em quem que vai votar. Qual que é a mensagem? Muito simples. Muito simples. É assim, né? Eu me sinto até... Me sinto falando com uma criança de 6 anos, né? Ou com o tiozão do Zap Zap. Mas é assim. A gente precisa dar uma atenção pra esses tiozão do Zap Zap. Porque a gente não tem paciência. Mas eles têm. Eles têm. E estão enganando. E eles estão caindo nessa armadilha. Tá ligado? Então eu acho que a gente deve dar uma desinflada no ego. E às vezes dá uma atenção. Dá uns ouvidos pros nossos... Às vezes é nossos parentes até, né? Sim. E é tiozão do Zap Zap que cai nessa armadilha. Cai nessa fake news. Tá preso nessa bolha. Eu acho importante o diálogo. E assim. Mas é uma coisa muito de se enxergar. A gente é o quê? A gente é classe trabalhadora. A gente é povo. Não adianta querer votar num candidato que defende a elite. A elite só defende os interesses deles. A gente aqui, o artista underground. Pode ser até o mais rockstar. Ele ainda é classe trabalhadora. Ele não é o dono dos bagulhos. Não é quem tá com a caneta na mão decidindo as coisas. Então a gente tem que se enxergar o que a gente é e por que a gente deve lutar. A gente deve se posicionar. Deve votar sim. Porque essa coisinha. Não, não. Não vou votar não. E aí acaba indo pra mão dos caras. Entendeu? E aí os caras vai e ganha e bota uns idiotas igual aconteceu, igual tá acontecendo. Tá ligado, né? Então é hora da gente resistir mesmo. E pô, nós temos que... E agora é o levante. É isso mesmo. Felipe Flipper. Ah, estamos aqui com o Water Rats no Hardcore contra o Fascismo. Capilé, qual que é a expectativa aí, mano, pro show, pro evento? O que que você acha? Ah, eu acho que o importante hoje é... Mais do que os shows, são a reunião de toda essa galera mostrando primeiro qual o posicionamento de todo mundo que é envolvido nessa cena, que a gente não vai aceitar calado o autoritarismo, esse fascismo que vive no Brasil hoje em dia. E a gente vai tocar ali o que a gente puder pra só contribuir com esse evento que tá sendo lindão. Muita gente massa, você vê ao redor um monte de coisa legal acontecendo. Pra mim é isso importante. E o importante é tentar convencer mais gente a não votar no Bolsonaro e a gente conseguir vencer essa eleição aí. Com certeza. Essa já é a deixa. Pra quem tá na dúvida aí que ainda não sabe se vai votar em quem que vai votar, qual que é a mensagem que vocês têm? Não seja burro, não vote no fascismo. Fuck fascism. É isso aí. Tamo junto. Water Rats. Valeu. E aí Tchau Black Pantera aqui no Hardcore contra o Fascismo Largo da Batata E aí pessoal, o que vocês acham aí do evento? A importância de ter um evento desse aqui Juntando o pessoal para uma causa? Cara, é extremamente importante Ainda mais nesse momento que a gente vive É mais que vital que o Lula vença essa eleição Que ele se torna o presidente do Brasil Que é um projeto de poder que está em jogo Essa agenda de extrema direita não pode vencer Não pode chegar também ao executivo Então você que pensa em votar nulo Ah, você não gosta do PT, não vota do Lula Pensa no tudo que o Bolsonaro fez e não fez por esse país É um puta desgraçado fascista, homofóbico, racista Tudo que você pensar de ruim A economia está ruim Tem muita gente passando fome Então pensa nisso E o cara ainda é pedófilo Então gente, mão na consciência Ah, não gosta do PT, não gosta do Lula Mas bolsonarismo é um câncer nesse país E a gente precisa combatê-lo É isso, letra dada E quem quiser saber mais sobre o Black Pantera Como é que faz, redes sociais? Todas as redes sociais possíveis Tudo que vocês pensarem da gente Spotify, Instagram Procura a gente lá A gente mesmo responde Instagram, viu? A dica pra galera Ninguém quer responder A banda responde Então todo recado que você mandar A gente vai responder E todas as redes sociais Procura lá que tem Black Pantera Todo lugar O Zadmash também da banda, tá? Camiseta, vilio, CD Só chamar no Instagram lá Que a gente entrega pra qualquer lugar do Brasil Lula, caralho Com certeza É isso, tamo junto Valeu, valeu Tirar o genocídio, fascista, racista, autóbico, pedófilo Para Bolsonaro É isso, é isso E aí E aí E aí E aí E é isso aí, vocês conferiram um pouco como foi hardcore contra o fascismo aqui no Largo da Batata, em São Paulo. E dia 30, já sabe. Transcrição e Legendas Pedro Negri